Após socar a cara de um Tenryubito, um almirante da marinha foi mandado para Sabaody. Esse é o principal gatilho para o Kuma separar o chapéu de palhas, e se isso não tivesse acontecido, poderíamos ter visto o fim do bando pelas mãos do almirante. Mas como isso aconteceu? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Início. Soco no Tenryubito. A caminho de Sabaody, os Mugiwaras reencontram o Hachi e conhecem a Kame, uma sereia. Ao chegar na ilha, eles descobrem que vão ter que revertir o seu navio para poderem submergir até o fundo do mar. Ao passarem pela ilha, os Mugiwaras presenciam o quão terríveis e repugnantes são os Tenryubitos, além de serem avisados sobre não atacar nenhum deles, com o risco de um almirante da marinha ser mandado atrás de quem fez isso. Logo após, eles começam a serem atacados por diversos caçadores de recompensa atrás das suas recompensas, mas acabam derrotando todos facilmente. Enquanto eles procuram pelo revertidor de navios, se divertem nas diversas atrações da ilha, mas algo terrível acaba acontecendo. A Kame acaba sendo capturada depois que descobriram que ela era uma sereia. Com isso, os Mugiwaras se mobilizam para procurar por ela em todos os locais, para evitar dela ser vendida como escrava. Eventualmente, parte dos Mugiwaras descobrem que ela está na casa de leilões e resolvem ir até lá para comprar ela de volta, já que eles não querem arrumar confusão na ilha. Quando ela é finalmente anunciada, a Nami e os outros se preparam para pegar ela de volta, já que eles têm 200 milhões para gastar. Mas por ser uma sereia, ela acaba chamando a atenção do Tenryubito Charles, que, para o espanto de todo mundo, oferece 500 milhões sem dar chance para que qualquer um possa disputar. Com isso, os Mugiwaras dão como impossível, recupera ela de forma normal. Mas antes que o martelo fosse batido, o Luffy e os Zoro chegam arrebentando tudo em peixes voadores. Sem se importar onde estava, o Luffy só foca na Kami e como libertar ela agora mesmo. Ele parte com um doido para salvar sua amiga, mas o Hachi tenta impedir, porque causar confusão não vai resolver nada. Mas com isso, ele se revela como um homem em peixe para o desespero das pessoas em volta. Enquanto os guardas tentam parar o Luffy, ele acaba ouvindo um som de tiro. Quando olha para trás, vê que o Tenryubito atirou no Hachi, que agora está sangrando no chão. Não só isso, mas ficou dançando feliz por ter feito isso, o que deixou o Luffy muito pistola. Quando ele vai em direção ao Tenryubito, o Hachi para ele para o pior não acontecer, ainda mais se tratando de um Tenryubito. Mas aí o Charles continua ameaçando matar aquele peixe de ou pra quê? Nesse momento, o Luffy vira para ele virado no cão. Ele começa a andar em direção ao Tenryubito, contendo toda a sua ira no seu punho. E no final, dá um socão seguro na cara dele, mandando esse saco de M voando para longe. Com isso, uma confusão generalizada se forma na casa de leilões. Mas pelo menos, eles conseguiram encontrar com o Relic, o artesão que vai revertir o navio. Após isso, Luffy e os outros supernovas abrem caminho contra a marinha para fugirem da casa de leilões. Eles vão até o bar da Shaq só para descobrir que o Relic é um ex-membro do Bando dos Piratas do Roger, e também o vice-capitão do bando. Ataque do pacifista da marinha. Enquanto isso, o almirante Kizaru desembarca na ilha arrepiando os piratas em sua frente. Como o Relic vai precisar de três dias para revertir o navio, os Mugiwaras planejam não chamarem atenção até que seu navio esteja revertido. Só assim eles vão poder dar paz sem problema nenhum. Mas para isso, eles precisam pegar todos os mantimentos necessários para a viagem. No Bosque 12, um dos pacifistas aparece diante dos Mugiwaras. Inicialmente, eles pensam ser o Kumo original, mas ele ataca com um laser e não com uma onda de choque, o que deixa o Luffy e os outros bem interessados. Todos os Mugiwaras ficam com medo, mas o Luffy não entende a extensão de seus poderes, porque ele só apareceu depois, lá em Thriller Bark. O Frank é o primeiro a atacar a Kumo Vingança. Ele lança o seu canhão de vento, mas o pacifista inicialmente tanca esse ataque, até que é mandado para longe voando. Depois disso, o Luffy entra no Gear 2 para ir com tudo desde o início, já sabendo sobre a força do Shichibukai. Sanji e Zoro também se preparam para atacar, mas o Zoro percebe algo diferente no Kumo, uma aura bem diferente que ele não entende. Em um prédio ao longe, assistindo tudo isso, está o Sentomaru, o subordinado do Kizaru, esperando que ele apareça antes que o pacifista acabe com o Chaper de Palhas. A batalha continua, com parte dos Mugiwaras fugindo de uma explosão e se escondendo em uma das árvores. Eles percebem que esse Kumo lança lasers das mãos e boca. Eles não acreditam que alguém consiga lançar raios de luz, algo como coisa de conto de fadas. Enquanto isso, Luffy, Zoro e Sanji se esquivam dos seus lasers e atacam os três juntos com seus ataques mais fortes. Sanji acerta o pescoço, enquanto Luffy e o Zoro, o peito do robô. Enquanto eles dão tudo de si, o robô não esboça nenhuma reação ao receber esse ataque. Com um impacto, o pacifista é jogado para longe, então parte dos Mugiwaras comemoram uma suposta vitória. Mas os três mais fortes se questionam sobre aquele não ser o verdadeiro Kumo, algo que seria um problema já que podem existir mais cópias dele, tão fortes quanto esse. O pacifista se levanta e continua lutando com os três, mas o Zoro acaba sendo atingido e toma muito dano. O Luffy não entende por que o Zoro está caindo tão fácil, mas o Sanji grita para ele focar na batalha. Ele sabe que o Zoro ainda não se recuperou da batalha contra o Kumo, então é difícil para ele lutar. Para dar suporte, o Chopper ataca o pacifista com seu ataque mais forte no seu modo de braço, mas o pacifista resiste e agarra o Chopper para ele não fugir. Quando ele iria lançar o seu laser, o Frank aparece e direciona seu ataque para outro local, então ataca com uma chuva de socos o pacifista. Mas aí ele leva um soco e é jogado para longe, o que faz a Robin criar uma rede para amortecer sua queda. O Brook então ataca por cima tentando espetar o robô, mas acaba não conseguindo ser efetivo. Quando ele iria ser atingido por um laser da boca do pacifista, o Swap ataca com seus tiros explosivos, então os dois saem correndo do alcance do robô. O Chopper percebe que depois desse ataque, o pacifista está estranho. O Frank viu que uma das bombas do Swap acertou dentro da boca dele, então ela foi efetiva, mas também percebeu que esse pacifista sangra, então ele é um ciborgue assim como ele. Quando o pacifista foca na Nami e tenta acertar com um laser pela boca, a Robin é mais rápida e cria mãos que acertam a cabeça dele, fazendo com que o laser seja contido, então sua cabeça acaba explodindo com todo aquele poder. Aproveitando essa oportunidade, a Nami usa o seu ataque de raios, e faz um deles atravessar o corpo do pacifista, o que danificou seus componentes internos. Após isso, o robô fica fora de controle, e começa a atirar laser para todos os lados. O Sanji prepara o seu jable-jumby, enquanto o Zoro pede para ele mandar o robô em sua direção. O Sanji usa o seu flambagem chateau para dar um dano absurdo nele, que depois é lançado direto para o Zoro. Enquanto isso, o Zoro prepara o seu estilo nove espadas, enquanto os Mugiwaras se espantam com aquela forma estranha. Após isso, ele corta o peito do ciborgue com um ataque absurdo. O Luffy aproveita essa oportunidade e prepara o seu guia third do alto da ilha, então dá o golpe final com seu rifle gigante, esmagando o pacifista. Depois desse ataque final, o Luffy seca ficando em sua forma tibi. Também vemos Oro e Sanji desgastados depois de terem usado tudo contra o pacifista. Enquanto eles encaram o corpo do ciborgue destruído no chão, todos desabam de cansaço. Além disso, percebem que se esse ciborgue se levantar mais uma vez, eles não terão forças para lutar. O Frank diz que ele foi feito baseado na aparência do Puma, então pode ser um gêmeo ou alguém extremamente parecido. Mas quando Sanji chega perto dele, consegue ver um PX-4, o que deixa ele intrigado. O Luffy diz que é melhor eles descansarem por enquanto, mas o Sanji retruca que eles deveriam se esconder primeiro. O Luffy até concorda, mas não se recuperou nem para fugir. Mas quando eles menos esperam, outros inimigos aparecem diante deles do céu. Eles caem bem no meio do campo da batalha anterior, e a situação aperta mais uma vez. Fala galera, meu nome é Lucas, esse é o canal Histórias OP, e se você estiver gostando desse vídeo, já me recompensa com aquele like e se inscreve no canal, senão o Kizaru vai te pegar. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos falando sobre o timeskip dos Mugiwaras e o reencontro deles depois do timeskip, além de vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar a playlist no card aqui em cima para vocês. Kizaru vs Mugiwaras. Esses que apareceram diante dos Mugiwaras são o pacifista novinho e o capitão da unidade de ciência Sentomaru. Os chapéus de palha se desesperam ao ver um novo pacifista, e o Sanji declara que nesse momento eles não têm força para vencer esse cara. Depois que o Sentomaru se apresenta como o cara com a defesa e a boca mais fechadas do mundo, ele ordena que o PX-1 ataque os Mugiwaras. O Sanji se questiona do porquê existem mais desses ciborgues, e o Zoro diz que é melhor eles salvarem suas vidas antes de outra briga. Então o Luffy decide que chegou a hora de fugir. Enquanto ele se esquiva de uma das explosões do ciborgue, diz que chegou a hora de fugir, mas separados. O trio monstro resolve se separar, onde cada um vai proteger um grupo dos Mugiwaras. O Sanji vai para o grupo da Nami e Frank, mas que só planeja proteger a Dama. Do outro lado temos o grupo do Zoro com o Sop e Brook. O último é formado por Luffy, Robin e Chopper. Os três grupos fogem em direções opostas para se encontrarem em três dias no Sanji. Só que para o espanto deles, uma das pontes é destruída, e o PX aparece diante do grupo do Sanji, enquanto o Sentomaru aparece diante do grupo do Luffy. Quando o Luffy tenta atacar com seu Gatlingan, o Sentomaru simplesmente usa o seu haki do armamento e repele esse ataque do Luffy. Não só isso, mas ele continua atacando e acerta um golpe que arremessa o Luffy com tudo em direção às construções. Mas o pior de tudo é que ele ainda estava dando dano no Luffy, que é feito de borracha. Ele se espanta quando o Sop grita pelo Zoro, um pouco mais distante deles. E então vemos a sombra de alguém imponente, que acabou de atingir o Zoro com um raio laser no peito. Esse é o Kizaru, um almirante da marinha, que a Robin grita para todos tomarem cuidado. O almirante declara que chegou a vez do caçador de pirata Zoro, com a recompensa de 120 milhões, morrer, enquanto prepara um chute com a sua luz. Com o Zoro desacordado, o Luffy grita de desespero porque, desse jeito, o Zoro vai morrer. Os Sop e Brook até tentam afastar o almirante, mas com seu corpo feito de luz, todos os seus ataques são inúteis. Como último recurso, a Robin tenta arrastar o Zoro com seus poderes, mas o almirante simplesmente pisa em cima dele e diz que esse será o seu fim. Mas antes que ele pudesse atacar, o Reilig aparece e impede esse ataque com outro chute bem forte. O ataque do almirante é desviado para longe, então os dois se encaram, onde o Reilig diz para o Kizaru não aterrorizar os jovens piratas, já que sua era acabou de começar. O Kizaru comenta que já tinha ouvido rumores sobre o Reilig estar em Sabauchi, mas não entende porque ele está ajudando esse bando de novatos, declarando que uma vez pirata, sempre pirata. Mas ele retruca dizendo que se eles rasgassem o seu cartaz, ele poderia viver pacificamente. Mas os pecados de um pirata não desaparecem do nada, por isso, o Kizaru não pode fazer nada. Aqui nós vemos o alívio de parte dos Mugiwaras, agora que o Zoro foi salvo pelo Reilig, que até pede para o Kizaru deixar os jovens em paz. Mas o almirante não pode, ele tem que capturar todos pelos Teniubitos. De longe, Luffy grita para o Sop e Brook pegarem o Zoro e fugirem o mais rápido possível. Ele grita para o resto do bando que fugir é a maior prioridade agora. Ele sabe que no estado em que estão, não podem vencer de maneira nenhuma. Após isso, Frank usa sua cola restante para um ataque final contra o pacifista, então ele lança o seu canhão de vento para jogar ele para longe. O pacifista é mandado pelos Ares, enquanto os três grupos dos Mugiwaras fogem em cada um para uma direção, com o Luffy agradecendo o Reilig por isso. Para evitar que eles fujam, o Kizaru lança um feixe de luz até o grupo do Zoro, para acabar de vez com ele. Mas antes que ele pudesse viajar pela luz, o Reilig corta o caminho e o Kizaru é impedido de viajar. Após isso, diz que o almirante não vai a lugar nenhum. Como resposta, o Kizaru cria sua própria espada de luz e nós temos um clash absurdo de ataques dos dois. Enquanto eles se encaram, podemos ver que o corte anterior do Reilig foi capaz de cortar o rosto do Kizaru. O Sintomaru se impressiona em ver que, pela primeira vez, alguém foi capaz de parar o Kizaru. Mas como o Zoro está quase morto e vale 120 milhões, ele ordena que o pacifista ataque o grupo dele. Rapidamente, o pacifista detecta o Zoro. O Sanji percebe que eles não vão conseguir se defender sozinhos, então deixa a Nami com o Frank para ir até lá salvar eles. Nesse momento, o Zoro acorda e pede para o Usopp colocar ele no chão. Mas o Usopp nunca faria isso. Mesmo assim, o pacifista é rápido o suficiente para chegar até eles em alta velocidade. O Brook resolve ficar para trás, porque tem horas que um homem tem que lutar. Mas aí ele acaba sendo atingido pelo laser do pacifista e é derrotado facilmente. Só que a missão do pacifista é o Zoro, então continua a perseguição. Mas antes que ele pudesse alcançar o Usopp, o Sanji chega com seu Diable Jump metendo o Bicudão no Cyborg. O pacifista cai com esse ataque absurdo, mas o Sanji também cai e percebe que suas pernas estão fracas. Se ele atacar assim de novo, elas vão quebrar. O Usopp grita para ele correr porque o pacifista está mirando nele, mas o Sanji não consegue correr e acaba sendo atingido de raspão pelas explosões. De longe, o Luffy vê tudo isso enquanto está sendo perseguido pelo Sentomaru. Mesmo sendo parado, o Kizaru tem certeza que seus subordinados serão suficientes para prender todos, e o pacifista continua atrás do Zoro. O Sentomaru continua perseguindo o Luffy e declara que nem precisa do seu machado para vencer. Então acerta outro golpe no Luffy, que manda ele voando pelos ares, e dá dano, mesmo que o Luffy seja de borracha. O Chopper vê que o pacifista atravessou o corpo do Sanji com um laser, e então vê o Sanji caindo, enquanto o Usopp é o próximo a ser atingido. Vendo que seus companheiros estão prestes a serem mortos, ele corre em direção a eles e come três Rumble Balls seguidas. Com isso, ele se transforma no Monster Point, enquanto está próximo do Sentomaru. Parte dos Mugiwaras vê o terror dessa transformação em Ineslob, então eles ficam assustados. Descontrolado, o Chopper começa a atacar tudo e todos em sua frente. Então a Robin corre para pegar o Luffy e fugir dali o mais rápido possível. Do outro lado, o Usopp tenta levantar Brook e Sanji, para que eles possam fugir antes do próximo ataque. Mas aí, alguém inesperado aparece diante deles. E se você estiver assistindo esse vídeo até aqui, e ainda não deixou o like e se inscreveu no canal, o Kizaru vai te pegar e vai te prender. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Assim como eu falei, a gente tem outros vídeos falando só sobre os Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ataque do Kuma e fim dos Mugiwaras. Para o seu espanto, o verdadeiro Kuma aparece diante dos Mugiwaras. O Usopp não acredita que apareceu mais um clone, mas o Zoro logo percebe que é o verdadeiro e se levanta para enfrentar ele. Só que em um piscar de olhos, ele acaba desaparecendo sem deixar nenhum vestígio. Sem entender nada, Luffy e Usopp não têm qualquer reação. Após isso, o Usopp não pode acreditar no que aconteceu. Em um instante, o Zoro estava ali, mas agora não está mais. O Chopper continua atacando indiscriminadamente, então a Robin tem que se afastar carregando o Luffy. O Kizaru fica pistola com o Kuma estar ali, mas o Relig diz que queria estar ajudando ainda mais. Anami confirma que aquele é o verdadeiro por causa daquela habilidade de desaparecer. O Chopper Monster ataca o Sintomaru, que se pergunta por que o Kuma está ali. Então ele diz ao Luffy que quem é repelido pela pata voa por três dias e três noites seguidas, e o destino só o Kuma sabe. Ainda diz que ele pode ter ido parar no outro lado do oceano. Enquanto o Kuma se aproxima, o Sanji se levanta e confirma que ele é o verdadeiro Bartolomeu Kuma. O Usopp grita perguntando para onde ele mandou o Zoro, mas o pacifista atrás dele prepara o seu laser sem que o Usopp sequer perceba. Num piscar de olhos, o Kuma faz seu clone desaparecer, aparecendo atrás dos Mugiwaras. É então todos se espantam e se questionam por que ele está atacando seus próprios aliados. O Luffy grita para que os três fujam o mais rápido possível. Ele ordena que todos fujam o quanto antes, que eles vão pensar no que fazer depois disso. Quando os Mugiwaras começam a fugir mais uma vez, o Kuma prepara seu próximo ataque, mas o Brook pula na frente para proteger seus companheiros. Com isso, ele é o segundo a desaparecer, sem deixar nenhum vertígio. Os outros Mugiwaras se desesperam sem saber o que fazer. O Sanji fica desnorteado ao perceber que perdeu mais um companheiro, então resolve ficar para proteger os outros. Mesmo que o Luffy grite para ele fugir o mais rápido possível, o Sanji tenta atacar com um chute, mas é repelido e mandado para longe. Com o caminho livre, o Kuma vai para cima do Usopp com tudo, que até tenta se defender, mas não consegue. Ele então acaba sendo o terceiro a desaparecer, sem deixar nenhum rastro. Irado, o Sanji vai para cima do Kuma mais uma vez, mas acaba sendo o quarto a desaparecer, sem que ninguém consiga revidar. Com isso, o Kuma fez quatro dos Mugiwaras desaparecerem facilmente. O Luffy não pode acreditar no que vê, enquanto o Relig diz que queria ajudar eles, mas já não é tão jovem para isso. O Kuma aparece ao lado do Relig e comenta algo que não podemos ouvir, mas ele retruca sobre não acreditar nisso. Mas o Kuma não se importa, já que ele também está se arriscando. Pistola, o Luffy entra no Gear 2 para atacar o Kuma com tudo, mas ele não dá atenção, e se ela transporta para o Frank e Nami. Mesmo que o Luffy grite, o Frank tenta atacar, mas não causa dano nenhum. Quando o Luffy corre para salvar seus companheiros restantes, o Kuma repele seu ataque mandando o Luffy para longe, e então mira sua pata no Frank à sua frente. No momento seguinte, o Luffy vê o Frank desaparecer, sendo o quinto dos Mugiwaras a sumir. Ainda sem reação, o Luffy vê o Kuma indo com tudo para cima da Nami, e antes que ele possa salvar sua companheira, ela acaba sendo a sexta a desaparecer. Irado, o Luffy vai para cima do Kuma com tudo mais uma vez, mas ele simplesmente some e aparece na frente da Robin. O Luffy vê que o Chopper e a Robin ainda estão ali, então grita para os dois. Ele tenta impedir que o Chopper descontrolado suma ao tentar atacar o Kuma, mas antes que ele possa salvar seu companheiro, ele acaba sendo o sétimo a desaparecer em sua frente. Vendo que não teria como enfrentar o Shichibukai, a Robin até tenta escapar, mas o Kuma é mais rápido, e faz com que ela seja a oitava a desaparecer na frente do Luffy. Aqui ele cai aos pés do Shichibukai desesperado, por ter perdido seus companheiros sem ter feito nada para proteger eles. Ele se pergunta qual o seu problema, enquanto chora declarando que não foi capaz de salvar nenhum companheiro sequer. Enquanto isso, os outros na batalha só reagem a todo aquele desastre que acabou de acontecer. Ainda chorando pela perca dos seus companheiros, o Luffy não tem qualquer reação quando o Kuma vai para cima dele com tudo, e então, acaba sendo o nono e último a desaparecer. As palavras do narrador após isso resumem esse desastre. Grand Lion, arquipélago de Sabaoth, Bosque 12. Nesse dia, a tripulação pirata comandada por Monkey de Luffy, os Chapéus de Palhas, foram completamente derrotados. Agora, se você quiser saber o que foi que aconteceu com os Mugiwaras, para que ilhas eles foram e o seu treinamento no Timeskip, a gente já tem um vídeo só comentando sobre isso que está aparecendo aqui na tela final. Meu nome é Lucas, você está no canal Histórias de One Piece, e se gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!